Tô aqui com a Sandra que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Sandra? Fala pra mim. A minha bronca é porque eu moro ali próximo da Praça do Samba e tem a descida da Ana Clara que não tem um semáforo. E ali tá sempre acontecendo muito acidente, muito atropelamento. Onde fica a Praça do Samba? No Vila Industrial. Na Vila Industrial. Tem uma rua importante ali que é a Ana Clara. Isso. A hora que o pessoal vem descendo aquela rampa da Ana Clara, chega na Praça do Samba... Tem um acidente ali. Tem um acidente. Tem um acidente. Desce com alta velocidade. Muito alta. E o CET não tem feito nada lá? Não. Nem um semáforo, nem uma faixa de pedestre. Nada? Nada. Já foi pedido por alguma sociedade, amigos de bairro, os moradores chegaram aí na subprefeitura e disseram, olha, aqui na Praça do Samba tá acontecendo um acidente, tem alguma coisa? Já, já foi. E não tomaram providência até agora? Não tomaram nenhuma providência até agora. Então você tá dando a bronca pra que alguém do CET ou da subprefeitura intervenha lá pra resolver esse problema. Isso. Diminuindo o acidente. Acabar com o acidente. Tá bom. Obrigado aí pela tua bronca. Obrigado. Obrigado.